Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Já vou pedindo pra vocês, se vocês não são inscritos no canal, que se inscrevam e já deixam o like O pessoal geralmente esquece e não o faça E hoje vamos a mais um vídeo referente ao New World O que esperamos do mundo novo, certo? Algumas confirmações, outras especulações E alguns fatos Vale lembrar galera que se vocês tem algum argumento que seja relevante ao tema do vídeo Não se estresse e não façam como fizeram no último vídeo do New World Simplesmente porque não gostaram de algumas verdades do jogo Eu agradeceria aí também ao pessoal que conseguiu ter essa ciência em discutir o tema do vídeo Que foi abordado aqui, o New World não estava trazendo nada de novo Porém alguns comentários positivos referente tanto a questões levantadas no vídeo Falando, não, mas o diferencial do New World é que ele está unindo essas coisas em um jogo só Bom, pois bem, hoje vamos aí para o que a gente espera que seja o New World com base em fatos E o que os próprios desenvolvedores já falaram que vai ter Porque assim, a gente espera uma coisa, você coloca uma expectativa muito alta e isso gera um hype Que nada mais é do que a ansiedade sem limites O hype nada mais é do que isso, você ter uma ansiedade ou setor expectativa muito alta Referente àquilo que não deveria acontecer Porém, contando entretanto, analisando alguns vídeos de outros youtubers Ficaram algumas questões, algumas críticas com relação ao futuro do game E aos próprios outros jogos que competem nesse ramo de MMORPG E também olhando lá na página do Facebook também No grupo, o pessoal tem muita dúvida Então a gente começa simplesmente ainda para o Frequente Asked Questions Que seria o FWEC, né? Que é aqui o próprio do New World Que o pessoal sempre está perguntando assim Cara, quando que vai ser lançado o New World? Bom, ele se não for adiado de volta por alguma outra problema Ou hackers, ou sistema, ou pandemias, né? Está aí para ser lançado dia 25 de agosto de 2020 Então a gente espera que realmente ele seja lançado aí em agosto Daqui dois meses Lembrando que julho tem o beta teste Que já foi confirmado pela equipe de desenvolvedores da Amazon Isso é uma certeza absoluta Ah, eu vou poder jogar multi-plataforma? Não, é só exclusivo para players' computer Ou para computadores, jogadores de computador, de PC Não tem multi-plataforma O que deixa aí, talvez, num futuro, daqui, digamos, dois, três anos Vai que a Amazon quer fazer uma cross-plataforma Certo, vai precisar de uma conta na Amazon para jogar? Não, você não vai precisar dessa conta Você precisa ter uma conta para iniciar um jogo na Steam Ou seja, o jogo foi publicado na Steam Então, você tendo uma conta na Steam Você já tem aí o jogo e vai conseguir jogar Cara, a melhor plataforma para você divulgar um jogo hoje é a Steam Não a Origin, nem a da EA, nem a outra da Blizzard É a Steam, cara Porque é genérico, abrange qualquer publicador Qualquer, né? Desenvolvedor E por aí vai, certo? Outras coisas também, assim, que eles colocam As duas metodologias Você pode tanto adquirir o jogo pela Steam Quanto pelo site da Amazon Lembrando que da Amazon, para você que é brasileiro Vai custar em reais Quer dizer, em dólares convertidos E na Steam já está custando diretamente por A moeda local Do seu país Na Espanha, na Argentina, na Europa Compre pela Steam Que daí já sai pela sua moeda corrente Não é conversão direta da Steam Isso é bem maneiro Visto que o dólar atualmente deve estar valendo uns 7 reais Deixa eu ver aqui, o dólar hoje Então, assim 5 reais Não chegou nos 7 ainda, mas vai chegar Então, assim Existem versões do jogo Então, depende da época O jogo vai estar custando mais barato Tem as promoções da Steam Depende da época que você vê esse vídeo Vai estar custando mais caro E por aí vai Beleza? Vai ter cash dentro do jogo? Olha A princípio aqui, diz que sim Os jogadores vão poder comprar itens opcionais do jogo Ou seja Você vai poder comprar uma arma mais Forte Para virar aquele pay to win Olha, isso A princípio eles divulgaram que não vai haver Mas, com certeza Pote de cura Pote para ganhar mais XP Skins e roupas A gente espera que tenha skin Mas não essas outras coisas Você pode cancelar a sua pré-compra O último dia da pré-compra É até a data do lançamento Você pode comprar o jogo na pré-venda Até a data do lançamento Que é dia 25 de agosto Ou seja, depois que foi lançado Já não é pré-compra Então, enfim Aqui diz que os benefícios são ativados Quando você for lançar o jogo de fato Referente a outros acertos Você vai ter algum tipo de mascote Aqui explica que sim Você terá acesso ao seu mascote Quando desbloquear os alojamentos No nível 20 Ou seja Ah, não ganhei meu mascote Cara, porque só desbloqueei no nível 20 Mas aqui diz que é o mascote doméstico E aqui diz Quando desbloquear os alojamentos No nível 20 Ou seja Dá a entender que Para você ter recursos dentro do jogo Isso é uma coisa que a gente esperaria Que você precisa atingir certo nível Para estar habilitando Alguma outra Acesso Por exemplo Ah, eu preciso De level 30 Para usar a arma do tier 4 Do tier 5 Provavelmente vai ter isso implementado Muito sutil no jogo Mas quase certeza Que vai ter isso daí Tá O pessoal também Fala que o jogo vai ser uma ilha Cara, mas é uma ilha muito grande Aqui tem a foto do mapa Que foi descoberto aqui Pelo menos por enquanto direto Do Twitter Do New World Tá Então Essa é a foto do mapa aqui Deixa eu dar uma copy na imagem aqui Para aumentar ela aqui Para vocês verificarem Vamos dar um zoom aqui Então Opa Dá para perceber que o mapa Por mais que seja uma ilha É uma ilha muito grande Tá Então assim Eu não tenho Tipo a questão da metragem Assim Mas Se você parar para perceber Eu tenho a parte cinza aqui Toda essa parte cinza aqui E Vou fazer aqui certinho Então assim O pessoal geralmente fala Ah Aqui Essa parte inteira Que ainda não está descoberta Essa outra parte aqui Inteira Também não está descoberta E esse mapa aqui É uma versão Do Alpha Então Isso remete que O mapa Por mais que seja uma ilha Vai ser muito gigante Ah mas daí isso é ruim O pessoal geralmente fala Mas cara A Groenlândia é a maior ilha do mundo Em status atual Eu não sei quantos mil quilômetros quadrados Tem a Groenlândia Mas Se no mundo real você tem Uma ilha gigantesca A maior ilha do mundo Tem cerca de 55 mil habitantes Então imaginem que Dentro de um jogo Assim você possa ter aí 22 mil jogadores Nesse tipo de jogo Jogando simultaneamente Cara Ou seja É muito grande o mapa Porque isso remete A questão Que eu vi em alguns vídeos O pessoal falando Do futuro Por quê? Porque o jogo em si Ele dá aquela narrativa Que você chegou numa ilha E você tem que explorar Algo simples assim Entendeu? Vou deixar rolando aí O trailer de fundo Porque Sempre teve Algo nessa ilha Que desde quando ela foi criada Tem dois tipos de energia O que seria o bem e o mal Na verdade Então Tanto os elementos do bem Quanto os elementos do mal Que ali dá pra ver Que é o verde contra o vermelho O azul contra o vermelho Dentro dessa ilha Desse universo Do New World Vieram alguns exploradores Como mostra aqui no trailer Os romanos Então assim Ah você vai ter skin Do pessoal de Roma Do pessoal da Grécia Dos espartanos Muito provavelmente Essa questão de skin É o que a gente espera Também vão ter aí Dos espanhóis Dos portugueses Da era Aí do século XVII Então isso é algo Bem interessante Pra ser desenvolvido Nessa questão Do que você pode estar Esperando Como skins Vão ter montarias Possivelmente Num futuro longínuo Pra você se locomover Até questões de carruagem O que daria muito A ver com o século XVII Mas até onde vai as expansões Porque assim O que que nós vemos Diretamente no trailer É sempre Guerra e batalha Né E aqui o que que acontece Ele fala algo No trailer Que as pessoas Ou até você mesmo Está querendo Virar um jogo novo Pra você ser imortal De um jeito Aqui tava pra ser em maio Né A questão da Da pré-order Mas o jogo foi adiado Então Vamos deixar correndo aqui agora Um gameplay aqui Do Alpha Né Do New World Pra eu poder explicar Outras coisas a mais É A gente também pode esperar Num jogo Tipo Que Vai ser conflitos constantes O que já foi dito ali É que Uma vez que você Entre Em uma facção É Você não consegue mais Sair dela Diferente do Terra Online Onde que Você ficava fora da facção Por uma semana E na outra semana Você já podia lutar Pela sua facção No New World Não vai existir isso Ou seja Escolher uma facção É pra sempre A não ser que Talvez Você consiga colocar Outro personagem Opa O personagem de volta Né Que isso também É uma outra expectativa De você criar Vários personagens Com nome diferente Talvez um em cada facção Já que aqui Não tem classe Definida Você pode ser Um mili Pode ser um arqueiro Pode ser um Um mosqueteiro Né Vou utilizar aí O mosquete Né Dentro do jogo Então assim Independente Da Da arma Que você vai usar Você pode simplesmente Criar um novo personagem Que geralmente São cinco slots No máximo Que esses jogos Dão Pra você aí Criar outros personagens Pra você Pra que eu vou criar Outros personagens Pra simplesmente Jogar por outra facção Isso com certeza Vai acontecer Né Porque ninguém Vai querer Ter duas contas Na Steam Pra comprar o jogo De novo Pra sempre Ah vou ser com esse personagem Numa facção Que tá vencendo Pra eu poder enviar Dinheiro Pra meu outro personagem Porque aquela facção Tá ganhando Naquele determinado momento Isso é outra coisa Que remete Ao que poderá Virar ser Nessa questão aí Das facções As vantagens Geralmente O que a gente espera É que eles deem dinheiro Como a principal base Gold Se você ganha Um território ou não E dá a entender Que é muito frequente Essas questões Porém Contudo Entretanto Vai ser limitado A 50 jogadores E As guerras Entre territórios Elas vão ser Simplesmente Minimizadas A 50 players Ou seja Se uma guilda Dominante Tem os 50 players Stop lá E eles querem invadir Algum determinado terreno Eles vão dar lances E isso Nos condiz Ou diz respeito A algo que já acontecia No Perfect World Tá No PW Lá da Level Up Onde você dava lances E agendava um horário Pra você ataca Determinado território E entrava 80 versus 80 Porque eles querem Otimizar isso Mas a expectativa É que possivelmente Eles aumentem Esse número Tá Então assim Além de ter um mapa Super gigante E futuras expansões Porque o jogo Se resume A guerra A PVP Querendo ou não O fim do jogo Vai ser esse Em todos os MMO Isso é o que a gente espera Porém Se você nunca quiser Participar disso E quiser financiar Sua guilda Com armadura Com mineração Que a gente chama Delas life skills Com montagem De equipamentos Etc Que tem muita gente Que só entra Pra fazer life skills Até descobrir um bot Lá que faça Life skills Sozinho E coletem Itens E tudo mais Então assim A gente vai ter Essa parte Que nem tem No Black Desert Online De você só ficar Craftando itens Culinária Montando os itens Pro pessoal Da sua guilda O pessoal Que quer mais PVP E tem Que jogam Mais hardcore Quase certeza Que vão ser Essas pessoas Que vão ficar Ali nos top ranking De alguma coisa Isso sempre vai acontecer Quem jogará Casualmente Como eu Duas Três horas Por dia Vai jogar Para se divertir Vai jogar Para explorar O mapa Para tentar Fazer alguma coisa Dentro do jogo Então algo Que a gente Espera Assim Do game É que ele Tenha Uma vantagem De você Ser um jogador PVE De explorar De ter Rankings Assim Que tipo Ah Esse cara Que conseguiu Ele é O forjador Assim O ferreiro Porque tem A questão Das maestrias A pessoa Que quer ter Maestria Com todas As armas E não Só a parte Do pvp Porque o pvp Ele vai te dar Muito dinheiro Isso é um fato Isso acontece Todo jogo Então é algo Que a gente Espera também Segunda questão Que diz Também Referente A de servidores Sabe O mais legal É isso daqui Que tem aqui Você vai se aventurar Junto com mais de mil Outros jogadores Em a etar Ou seja A comunidade Vai ser Por servidor Eles digamos Limitam Aqui a mil Outros jogadores Porém Também informam Que vai ser Cross servidor Isso significa O que? Que você vai ter Servidores No seu Continente Por exemplo Um servidor Na América do Norte Um servidor Europeu Um servidor Asiático Um servidor Provavelmente Ali Africano Seriam os continentes Um servidor Na América do Sul A América Central Vai usar o servidor Provavelmente Da América do Norte Então assim Ah mas como você sabe Que vai ter um servidor Na América do Sul Porque a Amazon Ela é grande No mundo inteiro E aqui você já tem O Amazon BR Então não custa nada Eles colocarem Servidor aqui Mas se você quiser jogar Por exemplo No servidor Da América do Norte Você vai jogar Com o mesmo personagem Só que daí O único problema É Que vai ter Problema de latência Porque aqui Nessa informação As pessoas De diferentes partes do mundo Vão poder usar Os mesmos servidores Sim Os jogadores Vão poder usar Qualquer servidor No momento Mas pode haver Problema de latência Ou seja Você pode jogar No servidor americano Por exemplo Ah está muito Pecalização O pessoal está Importunando demais No servidor Aqui na América do Sul Então vai falar Ah vou tentar jogar No servidor N.A Vou para lá Vamos ver se o pessoal É mais legal Ou até para dominar A tua guilda está muito forte No servidor Na América do Sul Ah vamos lá Encher o saco Do pessoal Que o brasileiro Geralmente faz isso Em todos os jogos Hardcore O pessoal geralmente Faz isso Fica forte No servidor Aí vai para o outro Para infernizar E destruir E empilhar E matar tudo lá Porque Que nem eu falei Uma vez Isso foi dito Pelos desenvolvedores Pelos vídeos Uma vez que você Entre na facção O PVP De facção Contra a facção Vai estar liberado Então você vai poder Matar à vontade Pessoas de outra facção Não tem esse negócio De ah vou Você está aqui O PVP E o PVE Não Se você entrou na facção Chegou uma facção Inimiga Contra você Eles vão te matar Eles não vão Simplesmente ativar O PVP Agora se você não Participar de nenhuma facção Você aí sim Consegue escolher O PVP Ou não Se você quer matar Um aliado Ou não Do mesmo jeito Você está na facção Você quer atacar E dar PK Num membro Que não tem Nenhuma facção Ou da sua Mesma facção Aí você ativa O PVP O PVP Ele é ativado Ele não é Um PVP livre Isso é outra coisa Que também o pessoal Aí Pode Ficar mais tranquilo Nessa questão Aqui de novo Eles falam sobre Os servidores Posso jogar o jogo Se estou fora Dos Estados Unidos Vai ter servidor Na América Latina Europa Ásia E etc Que nem eles falam Que eles estão Trabalhando nisso Para outros servidores No beta test De novo Para otimizar A experiência Para o pessoal Da América do Norte E da Europa Então o foco deles Inicial Está servidor americano E servidor europeu Mas Se vai ter Canais Dentro desses servidores Possivelmente Porque é algo Que já tem Desde o Terra online Entendeu Se não me falha a memória Acho que até no Black Desert Tinha Para você Você está no servidor Do Black Desert Era o Sul-Americano E simplesmente Você mudava O canal Ali para ir para outro Porque estava muito lotado Se não me falha a memória No Black Desert Eu não vou lembrar Se isso existia Mas eu acho que sim Por conta Que eu lembro Que quando eu estava Farmando em algum lugar Fazendo grind Né Simplesmente Eu precisava Sair do 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 canal E ir para o outro Que não tinha ninguém Eu fazia isso Meio que com muita frequência Mas eu não tenho certeza Agora Mas eu sei que no Terra online Tinha isso Então é algo Que a gente pode inspirar também Ah mas isso é ruim Atrapalha Não Isso até melhora Porque as vezes O teu grupo está Numa área de caça Numa área de grind E daí vem outras pessoas Dão KS Isso é muito ruim Já foi dito Que se a pessoa Der uma facada No bicho No monstro Ela ganha também 100% da XP Até no grupo Ou seja A XP não é compartilhada Como acontece No Bloodstone Online Onde o monstro Dá 100% de XP Vocês estão em 2 na PT Cada um ganha 50% de XP Então isso não existe Então é bem por aí Outra coisa referente Que a gente pode esperar também É a questão De builds prontas As pessoas montando Builds para usar arqueiro As melhores builds Para usar musquete Para usar hammer Para usar os databases A gente já pode esperar Essas builds pré-prontas Você pensa Ah vou jogar do meu jeito Não Sempre vai ter alguém Que vai testar alguma coisa Porque se forem pontos A gente pode esperar ali Alguns pontos De força Destreza Agilidade Inteligência Porque se não Fica muito boba Ah você pode usar Uma determinada arma Contanto que você invista Em atributos E em status Então isso a gente pode esperar também Que tenham Você vai montar Os atributos E o status Aquilo que você quiser Que seja montado Então a gente pode esperar Aí essa questão Também já foi confirmado Que se você morrer Você vai dropar Parte do seu inventário Mas não todos os itens Você vai deixar ali Provavelmente Materiais Ferramentas E equipamentos Não serão dropados Então Não se preocupe A não ser que você esteja a pecar Se você for pecar Aí dependendo do nível De pecar que você tiver Vai acabar acontecendo Essa situação Outra coisa também Os teletransportes Que você vai ter que ativar Para ir para outras cidades Porque elas são muito longe Então É normal Esperar que tenha isso Nos jogos Os teletransportes Muito loucos Olha que legal A menina Dando a machadada Um pouco também Que a gente pode esperar É a melhoria Com relação A questão de textura E de profundidade Na questão de otimização Do jogo O jogo Ele tem Um ar mais rústico A qualidade Não é um jogo Tão colorido Ele é mais voltado Ao Dark Souls Então Quem conseguiu Ou quem já jogou Ou quem já viu E conhece Como é o Dark Souls Vai imaginar Que não vai ter Coisas coloridas Efeitos Nas habilidades Efeito Nas magias Como tipo Laranja Vermelho Cores neon No game Você pode ver Que o jogo Ele é mais Voltado Ao comum Digamos assim Não é tão colorido Quanto Digamos assim Ah tem um azul Um vermelho Um amarelo Um rosa Um lilás Mas mesmo assim Ainda É mais voltado Para a cor Natural Das coisas Não sendo Colorido De fato Não tem muito Efeito Nas questões De magias Até isso Porque é uma questão De iluminação Uma questão De otimização Do sistema Então Realmente Isso pode vir A não acontecer Outra coisa Também Que vocês Podem esperar É que Simplesmente Saiu a parte De sobrevivência Ou seja Hoje em dia Não é mais um jogo De sobrevivência Vocês podem esperar Missões É Né O NPC Falando Ah vai lá E faça uma machadinha Vai lá E me traga É Pele de Carneiro Pele de Tipo Sei lá De porco do mato Javali Né Que geralmente Tem leão Chifre De mamute E essas Outras Coisas Tá Então Essas questões Aí vão ficar Bem É Implementadas Com relação É Aí Só você Poder Simplesmente Chegar E Ter a missão Que vai ganhar Alguns itens Tutoriais Explicando Como que você Deve fazer Ou não É Outra coisa Também Que o pessoal Tem que esperar É que Já foi Mencionado Por algumas pessoas Que jogaram Alpha Que não vai ter Uma customização Muito avançada Ou seja São poucas Aparências Tá A questão Da hitbox Assim É uma coisa Que eu espero De diminuir A altura Porque como É um jogo Action Se você Diminui A tua hitbox A pessoa Na distância Acaba não Te acertando Até mesmo No combate Corpo a corpo Que era O que acontecia No Tera Online Então isso É algo Que eu espero Que você Consiga Compactar A hitbox E fazer A hitbox A menor Possível Se isso Se isso Vai interferir Com relação A alguma Questão De você Não conseguir Subir Em algum Lugar Por causa Que você Não tem Altura Ou pular Etc Aí Eu acho Que pode Ser algo Que interfere Do mesmo jeito Que as vezes Fica mais fácil Você atingir Alguém Que é super Alto Gigante Do que Você atingir Uma pessoa Que é menor Por conta Do tamanho Da hitbox Que era algo Que a gente Tinha No Tera Online Até no próprio Black Desert Também Só que O Black Desert É meio Semi-target Então aqui Como é sem Target Nenhuma É pura Ação Você atirou A flecha Ela vai reta E você tem Que prever E também O lag Entre Que seria O netcode Você ter Assim O tiro Vai reto Só que Você pode Prever Que a pessoa Vai correr Em direção Ao tiro Então você Pode atirar Sabe Que nem Tem no Battlefield Lá Que você Atira Na frente E o cara Tá em movimento E o tiro Pega Na pessoa Porque Aqui É outra coisa Que a gente Pode esperar Que é assim Se você Der um tiro Ou uma machadinha Que nem Já teve No alfa Se você Consegue acertar A machadinha Na cabeça Do personagem Inimigo Você ganha Mais 25% De reset De habilidades Ou seja O cooldown Diminui 25% Do tempo Isso é muito Bom Se a machadinha Pegar na cabeça Do inimigo Então assim Você vai tomar Dano Diferente E se atingir Na sua cabeça Você provavelmente Vai tomar Um hit kill Um tiro Na cabeça Mata Então isso É algo Que a gente Pode esperar Na questão Dos pvp A questão De você Poder usar Armadura Pesada Armadura Leve Vai interferir Você vai ficar Mais fácil Para você Andar Ou não Tem Essas Questões Também Isso é bem Interessante A questão De kbind Provavelmente Vai ter Para você Colocar os seus Atalhos Da maneira Que você quiser A questão De instâncias Das casas Que o pessoal Fala assim Ah Se eu tiver Um território Lá Não vou poder Entrar Não Os vilarejos Não vai poder Fazer o pvp Dentro dos vilarejos Tem as zonas Ali que são Zonas pacíficas Até para você Poder acessar Sua casa Se por exemplo A facção Que você é Perdeu aquele Território Para outra Facção E eles Já informaram Que eles vão Forçar O jogo O tempo Inteiro Vai estar Jogando Contra você Então eles vão Forçar Inteligência Artificial O que a gente Pode esperar Da Amazon Seriam Infestações E invasões Sempre Em largas Escalas Para destruir Os seus Assentamentos Então eles vão Criar Uma inteligência Artificial Muito mais Difícil Para que Os Humanos Os jogadores Sempre estejam Em combate Frenético E frequente Contra a Inteligência Artificial Do jogo Como que eles Vão conseguir Fazer isso Talvez aumentando O dano A defesa Dos monstros Para ser algo Realmente difícil E até a vida De alguns monstros De invasão Isso é Bem verdade Outra coisa Que a gente Também Deve esperar Da questão Dos desenvolvedores A longo prazo Seria O próprio mundo Que é uma ilha Expandir E ter conexões Como você conseguir Ter a parte De natação Dentro do jogo Ter barcos Para você poder Comprar Ou criar Ou fazer Barcos Para você poder Migrar Para digamos Partes Da ilha Em si Ou até a própria Ilha E ir se expandindo Debaixo Da terra Eles não vieram Com nenhuma proposta De instância De instância Das dungeons Que seria As famosas DG Que a gente Tem em vários Outros games A não ser Que sejam DGs Aberta No próprio mundo Sem ser algo Estanciado Onde os monstros Já estão lá Eles não vieram Com essa proposta Então provavelmente Não vai ter instâncias Dessa maneira Para fazer as dungeons Onde o mundo Vai ser só Você explora Mata monstros E provavelmente As dungeons Serão dungeons Abertas Não serão Aquelas dungeons Que você tem Que ir lá No NPC Falar com o NPC Mas Como eles estão Sempre escutando Eles estão Sempre escutando A comunidade De jogadores É algo Que a gente Pode esperar Num futuro Mais longe De eles colocarem Algumas pequenas dungeons Ou Deixar essas dungeons Aberta Já sem ser Instanciada Isso também Seria possível E faria Tudo de acordo Aqui E assim Qual Só para finalizar O vídeo Para não ficar Muito grande São essas as coisas Que a gente Espera Do New World Com o combate Continuem Num action Que a conexão Seja estável E o ping Não seja tão grande Nos servidores Onde você Mata a pessoa Ou atira Na direção dela E ela não morre Também Com relação A você Subir E upar As suas Maestrias Itens Que a tradução Esteja boa A dublagem Também Do jogo Esteja boa Na parte Das missões Eu já falei O futuro Do jogo Eu já também Já falei Ali tem aqui A parte do dinheiro Como vocês podem ver Acho que vocês não vão estar Conseguindo ver Neste vídeo Deixa eu diminuir Tem a questão Do gold Então Está ali Give coin Deixa eu ver Se aparece aqui Acho que apareceu Então tem a questão Também Do leilão De ter um banco Isso existe Dentro do Isso existe Dentro do game Referente A guerra De guilda Versus guilda Onde pode ser mortos Quando você declara Talvez Venha a ter Futuramente Também Onde você Que tem Uma companhia Declara a guerra A outras companhias E sai caçando Esses caras Para ganhar Algum ponto de guerra Alguma coisa assim Ah lembrei O que eu ia falar Visto que Qual que é a dinâmica Do jogo Do New World É inteligência artificial E jogadores Versus Jogadores Entenderam Tipo assim Eles querem Que a inteligência artificial Do New World É Para a inteligência artificial A proposta Do New World É essa Que A inteligência artificial Que são Os monstros Em si Os environments Eles Destruam Os jogadores E Consequentemente Os próprios jogadores Se destruam Entre eles Entendeu Então assim É isso que é a proposta Do New World O New World Não tem uma proposta Assim De estabelecer Construção de casa Construção de vilarejo Construção Da própria ilha Do próprio jogo Em si Tipo um Minicraft Não é de construir É simplesmente Eles querem Colocar ali Os jogadores Para que os jogadores Continuem Causando dano Aos monstros E os monstros Com a inteligência artificial Vão interagir Contra Aquilo que o próprio monstro Aprendeu Tipo é uma inteligência artificial Do mesmo jeito que eles falaram Que quando um acampamento Ou Um assentamento Uma cidade estiver muito forte O próprio jogo vai determinar Opa Está ficando o tier 5 Lá Aquele acampamento Então Vai ter uma invasão Em um determinado horário E quem estiver naquele vilarejo E não conseguir Segurar E se defender ali Vai destruir E vai regredir De novo Para tier 4 Entendeu Para tier 3 Para tier 2 Aquele acampamento Aquele vilarejo Que as vezes é uma guilda Que está defendendo E construiu bem Então assim O ritmo do jogo E a proposta do game Justamente é essa A inteligência artificial Batendo os players E os players Baterem na inteligência artificial E como consequência Os players mais fortes Batendo os players mais fracos Ou Como eles falaram Mas daí Quem quiser fazer o PVP Não vai conseguir ter chances De se defender Também não Porque eles falaram que Mesmo que a pessoa tenha Um tier 5 Contra uma pessoa de tier 3 Ou de tier 2 Vai depender Da habilidade do jogador Conseguir matar aquele cara Que nem eu falei Para vocês Eu espero que Se você der um tiro Na cabeça Do personagem inimigo Cara Que o cara morra Instantamente Ou pelo menos Perca Perda 99% Da sua vida E morra Entendeu Ou até se tiver Essas questões De sangramento Ou armas Que causam sangramento Algo que seja Implementado Assim No feedback No futuro E eu espero Que sim Que seja algo Muito Melhor Para o futuro Também Entende Então assim É isso que Muitos jogadores Esperam No game Que você consiga Evoluir A sua arma De tier 1 Que seriam as Gearscore Que ela seja usada Para utilizar Ou não Talvez Para ir para Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Você vai Digamos Melhorando ela Ou não Claro Ali o jogo Vai ter banco O jogo vai ter Casa O jogo vai ter Trade itens De um jogador Com outro A movimentação É a movimentação Básica De pvp Mas isso São circunstâncias Que eles vão Estar melhorando Futuramente Então assim De um jogo Que nem eles Escutaram muito A comunidade De um jogo Que era só Sobrevivência E fazer life skill Para depois você Lá se matar E perder tudo Eles já escutaram E vão Muito provavelmente Ter trajes ali Cabuflados É isso É o que eu espero Que eles tenham Aprimorem a ilha Criem novos recursos Com relação a isso Que façam com que O personagem Não seja um jogo De sobreviver Entendeu? Mas sim Olha lá A guerra declarada A ordem Declarou Prepare-se para a guerra Em 24 horas Aqui Nesse daqui Alguém declarou guerra Mas é uma guerra De guilda Ou é uma guerra De território Entendeu? Então tem essas questões Aqui dá pra ver Que o personagem Ele anda na água E não consegue correr Né? Aí eu falo Mas O personagem consegue nadar Vai ter sistema Assim De pesca Provavelmente Vai ter sistema É Né? Outros Sistemas Que o pessoal Digamos assim Estaria esperando É No sentido De digamos Construir Coisas fora Das vilas Que não é possível Ser construída Entendeu? Não sei Porque Né? Isso é algo Que a gente pode Esperar que tenha Que seja possível Você construir Fortes Aleatórios No jogo Com a sua guilda E não só aqueles Que é planejado Pelo próprio jogo Tá? Ah, mas eu não falei Do tal do azote Né? Que é ali O O O jogo Ele tem É Duas Mas Mas eu falei No começo Do vídeo Que o jogo Tem A energia Verde Ali E a energia Vermelha Que seria o azote E elas estão Em briga constante Uma Aqui é a verde Ali Que seria O que foram Criado pelos anciões Que é pra você Desvendar Se Ó o cara Não atacou nada E o bicho Tá atacando o cara Tipo Mano É muito bizarro Ou seja Por que Que tá atacando o cara Que só passou correndo E ele nem tava Nem tava Atacando o monstro Então isso ocorre Bastante Onde a própria Inteligência artificial Te persegue Se você não fazer nada Sabe É muito Interessante Mas bom galera Diga nos comentários Algo aí Que eu não comentei Pra gente interagir Do que vocês Mesmo Esperam Que tenham Em questão De sistema Do New World Desde a parte Do sistema PVE Do sistema De Quest Do sistema De PVP Do sistema Otimizado Do game Com relação A utilizar Também Pra quem aí Tem um computador Que seja acima De Quad Core Isso eu não falei Ali pras questões Assim Ah vai rodar No meu computador Quer ver Tá aqui Em algum lugar Seria as recomendações Aqui Porque o pessoal Acha assim Ah será que o New World Vai rodar No meu No meu Computador Cadê 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 Tem vários abertos Aqui Vai ser só Pra PC Antes de finalizar Aqui O vídeo Aqui Sobre as classes Que não tem classe Outra coisa Também Que vai ter Nas armas São Até 4 habilidades Por arma Ou seja Eu Eu vi ali Que eu tô Com um arco Ou seja Eu vou ter Uma habilidade De rolamento Mais o direcional Pro lado Que eu quiser Ou seja Se eu tiver Andando Pra minha direita E clicar Na skill De rolamento Eu vou Fazer o rolamento Pra esquerda Pra direita Pra trás Ou pra frente Tem uma habilidade Que é Acatada Ou seja A pessoa Chega muito próximo Você Tipo Faz Um combo Nela Se ela se aproximar Demais É como se fosse Aquela Quando você Tem No jogo Lá do Ah Como é que Não é no jogo The King of Fighters Não Ah Onde é que tinha O King Lá Jogo King Não Não é The King Não sei se muitos Lembram Muitos aí Lembram Do The King Onde você Simplesmente Dava uma Catada E o personagem Fazia o combo Então isso Vai ter no jogo Aí outra skill Que seria Digamos Tiro duplo E provavelmente Um ataque Pra expulsar Quem tá perto Então assim Você tem uma Uma habilidade Não digo isso Pra todas as armas Mas por exemplo Você precisa No arco E na Na arma De Longa distância Você precisa De um Skill Que seja Uma skill Defensiva Como esquivar Ou dar um stun Na pessoa Né Do mesmo jeito Que você precisa Ter um Um tiro rápido Também Ou dois tiros Sabe Ou um tiro Carregado Né Você fica imaginando Ah O que que pode ter No mosquete Ah Se o cara Chegar perto Você pode É Usar aquela Faquinha do mosquete Né Ou colocar isso No mosquete Pra o mosquete Virar digamos Uma espada Entendeu Mas eu já vi Ele que tem Uma habilidade No mosquete Né Que eu vi No alfa Onde o personagem Utiliza-se ali De uma Habilidade Onde ele Dá uma Coronhada Ele dá um Chute E uma Coronhada Com o mosquete Quando a pessoa Tá muito Perto E isso é Uma skill Isso é Uma habilidade Né Isso é bem Interessante Também faz Um rolamento Com o mosquete Sabe Ou com a pistola Então assim Tem habilidades Nessa questão Sabe E isso utiliza Ali Estamina Também Ou seja Você não pode Ficar dando tiro Um atrás do outro Entendeu Isso não Não existe Sabe É que nem que o cara Ficou parado Tá levando a flechada Três flechadas Vai morrer Aí deu um pulão Morreu Ou seja Se você ficar segurando Com o arco Você consegue matar O inimigo Mesmo que o inimigo Esteja próximo Isso só porque O cara não sabia Se tinha que matar Ou não Então é bem interessante Essa Aqui ele não sabe Se matar o cara Que engraçado Porque não tem nada Ali né Deveria ficar o loot E as vezes o cara Só se jogou no chão Ali é outro Que vai morrer Com a flechada Então assim Isso é algo Estranho Mas provavelmente É outra É a guerra Entre guildas Porque tem o símbolo Ali do Do chifrinho Então é possível Você enfrentar Outras companhias E saber Qual que é aquela Companhia Entendeu Só que assim Cara É 3x1 Qualquer dano Que eu percebi No alfa Vai muito rápido A vida da pessoa Entendeu Sério É muito rápido Olha o cara Fazendo um rolamento Infinito Tomou dano Nas costas Tomou dano Morreu Então assim Jogar com arma De distância Não é difícil Do mesmo jeito Que melee Não é difícil Só requer Que é prática Propriamente dito Na questão Das skills E da habilidade Cada arma Dizem Que quanto mais Você for subindo De maestria Vai liberando Skills Por exemplo Todo arco Vai ter a mesma Skill Eu espero Que não Eu espero Que se você tiver Um arco Ou um machado Ou uma marreta Que é um martelão Ou até a lança Que aquela arma Ela possua Tipo Na tier 5 Ela tem uma habilidade Que faz assim Assado Entendeu Olha lá Vai morrer Nossa mano Quase morreu Quase morreu Que coisa Interessante Aí assim O que eu espero Eu espero Eu espero realmente Que o jogo Tenha Para cada arma Habilidades Diferentes Porque senão O jogo fica Muito chato Você tem Uma arma Que é tier 1 Tier 2 Tier 3 Com as mesmas habilidades Aí se você tiver Uma arma De tier 5 Fora que você vai Poder equipar Até 3 Conjuntos de armas Eu já pensei Aqui O rifle O mosquete O arco E flecha E provavelmente Uma manopla Ou Um cajado Que seja de cura Que isso é bem interessante De ter Sabe Então É algo bem interessante Para ser Ser feito aí Que a gente também Espera Que tenha A questão De itens mágicos Só tem o cajado Por enquanto E a manopla A manopla Dá a cura Você se cura Só faz isso Pelo que eu vi Até agora E já O cajado Dá dano mágico Então Seria mais ou menos isso Tá Nossa O cara morreu Pelo que ele Tomou um tiro Nas costas Morreu pro nada Assassinado por Isabela Que coisa Não foi o boneco Que passou do lado dele Ali Que tacou ele Porque eu não vi Nem de onde Veio o tiro Eu só escutei o tiro O cara caiu duro No chão Olha lá O tiro veio daqui O tiro veio daqui Deu pra ver De onde A setinha Veio daqui Mas enfim Morreu Olha lá Era uma arqueira Engraçado Estava com Ironwood Mas enfim Então é isso Que a gente espera Do jogo em si Que tenha Boa conexão Que Ah Eu não falei pra vocês Do que seria necessário Aqui Do Se vai rodar No seu computador Ou não Vai ter chat de voz Em alguns locais Ali Próximo Igual Como é que é o nome Do Do Conan Daí aqui Aqui sempre tem Um desacordo Aqui Eles colocam assim Ah Especificações Recomendadas Para rodar Eles vêm aqui E colocam assim Ah Tem que ter um i7 2.600K Ou um Ryze 5.400 Aí você chega aqui E vê assim Que o processador É um quad-core Deixa eu ver Cadê Aqui Número de núcleos 4 Número de threads 8 Então assim Se ter Um processador i7 Qualquer processador Com quad-core Com frequência De 3.4 Já tá ótimo Entendeu Ah Mas é muito Ruim É muito difícil É Vai rodar No meu notebook Cara Se teu notebook Tiver Um processador I7 Ou um processador I5 Ou até o 1.3 Atual Que seja Quad-core Com 3.4 GHz Já vai dar Boa Entendeu Então é isso Que o pessoal Precisa aí Verificar Não é sair Comprando o computador Agora que nem Os malucos E não é assim Que funciona Tá Por mais que aqui Tenha o processador Aqui ó Nossa 800 reais Mil reais Tá bom né Aqui tem um usado Por 750 Nossa Brasileiro realmente Não sabe Mas enfim Então estamos aqui Para ver peça Mas é para falar Para vocês Cara Você tem um processador Quad-core Tem Seis núcleos Vai rodar Ah Mas e eu preciso aí Ter uma Placa de vídeo Uma GTX 950 Ou uma 750 Ti Que é o que está aqui Nas recomendações mínimas 1.5 2.0 E pouco Vamos ver aqui 1.5 2.400K Vai a 3.4 E tem 4 Lucros E 4 Trades Então Tá aí Cara Você tem um processador Que é Acima de Quad-core Você tem aí No mínimo 8GB De memória Han Cara Esquece o HD Coloca Coloca um SSD No seu PC Aí Ah Mas eu tenho um notebook Que meu notebook Tem um disco De 7200RPM Porque eu já joguei Jogos Em HD De 5400RPM E cara Dá diferença Para um SSD Sério mesmo Até para um HD De 7200 Dá muita diferença Mas isso Se você quiser Ter Uma melhoria Que nem Você pode jogar Com os gráficos No low Do The World Entendeu Você não precisa jogar Com os gráficos No alto Você pode jogar Com uma resolução Em HD Não precisa ser Em Full HD A resolução Do meu monitor Aqui É em HD Porque meu monitor É o que tem Para hoje Aqui É 1300x720 Porque meu monitor É pequeno Meu monitor Aqui De Acho que 15 polegadas 19 Acho que é 19 Então é o que tem Para hoje Entendeu Então eu jogo Todos os meus jogos No monitor Assim Né Mas já Meu computador É diferente É um Inset Não é com K O meu processador Vou colocar aqui As especificações Da minha máquina Agora só para finalizar O vídeo Mas geralmente O pessoal já sabe Porque tem aí Na descrição do vídeo Então o que a gente Espera que seja Bem otimizado O jogo Tá aqui O meu processador É de sexta geração Não é o K Não dá para fazer Overclock Ele tem um Core de base De 3.7 Que ele Geralmente Oscila ali De 3.4 Ele fica aqui 3.7 Fica nisso A velocidade de base É 341 Mas ele chegaria Com o booster A 4.0 Mas eu nunca vi Ele chegar a 4.0 O que é Meio ridículo Para caramba Mas é o que tem Para hoje De sexta geração Um futuro longínquo De memória RAM Eu estou com 16 GB Se não me engano Cadê a memória Aqui ó 16 GB De gráficos Eu tenho Uma GTX 1070 Não estou falando Para vocês terem isso Cara Hoje se você tiver Uma placa de vídeo Uma 1050 Uma RTX 1050 Cara Já está de bom tamanho Entendeu Que é o mínimo Que eles pedem Aqui ó Então não saia Comprando peça Que nem um maluco Aí cara Que você vai se estrepar Entendeu A não ser que seja Essa Essa Radion Aqui cara Nossa Nem conheço Essa placa Eu não pegaria Uma dessas Eu pegaria Uma Nossa senhora Tá caro Essa RX Porra Mano 2.000 Uma placa de vídeo Você é louco Uma RX 390 Caraca Nossa Isso é o que eles colocam Como ideal Meu Deus E a GTX 970 GTX 970 Meu Deus Cara É realmente Placa de vídeo Vocês vão gastar Menos Nossa 1.000 reais Uma GTX 970 Caraca Cara Isso é louco Indisponível Indisponível O que tem hoje É Se você for montar Um computador hoje Realmente Não vai dar pena Mas enfim Pessoal Espero que vocês tenham Curtido aí Coloquem no comentário O que vocês esperam No jogo Se eu esqueci De falar alguma coisa O mais legal É que é português Brasileiro Não é português Portugal Né Bem maneiro isso E vamos esperar aí Vai dar wipe Se o pessoal Fica falando Ah mas Eu fiz o alfa Eu só tenho Eu fui convidado Para o alfa Eu tenho que comprar O jogo Para jogar assim Porque senão Não dá certo Se você Jogou O alfa Você não vai ter Como jogar Você só vai conseguir Jogar o alfa Normal E o alfa É sempre para testar Né E o beta Também vai dar wipe E o beta É outra coisa Então assim O alfa E o beta São outra coisa Se você Foi convidado Para o alfa Você não vai conseguir Jogar o jogo Quando lançar Porque você Só tem A versão alfa Que é uma build Lá É um link Totalmente diferente Então acho que é isso Eu vou deixar esse link Aqui na descrição Do vídeo Para que vocês Que tem dúvida ainda E informem O que vocês gostariam O que vocês esperariam Mais Do próprio New World Em si Até para futuros Tipo Ah World Boss Monstros de raid Né Tipo Instâncias Fechadas Ou até mesmo Aberto Ali Questão de dificuldade Recarregamento De armas Ou Recarregamento Mais rápido Sabe Essas coisas Ali Meio Meio básicas Assim Né Que seja um pouco Mais tranquilo Ou até Entre aspas Mais fácil Nessa guerra Aqui Que eu estou vendo Ele podia Simplesmente Ficar esperando O respawn Os caras Nascer E matar Os caras No próprio Lugar De onde os caras Estão nascendo Seria interessante Olha lá Vamos ver se ele mata Vamos terminar Que morte Cara Tira Olha lá Pegou Errou Pegou De novo Matou Caraca Aí sim Então dá para ver Que o pvp Aqui cara É muito Dark Souls E não vai mudar Disso Essa é uma coisa Que não tem Uma mudança Assim É bem interessante E mesmo sendo Vermelhinho Deixa eu voltar Mesmo sendo Vermelho A pessoa morrendo Aqui Ainda está com a bandeira Da guilda Deles Então dá para você Ver se o cara Vai ser inimigo Ou não Eu teria tirado Naqueles dois Vermelhinhos Mas enfim Dá para escutar Que ele tem alguém Dando flechada Ou dando tiro Nela Mas enfim Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um forte abraço Deixem nos comentários O que vocês acham Que pode vir Até no jogo E fui Cara Sem zoeira Porque Lembrando que Comentários Inoportunos Vão ser deletados Gostou Obrigado.